Oi, tudo bem? Meu nome é o Carlos Smith, o filme passando... O Megatubarão, um filme que tem um Genesis Star, que é muito conhecido por vários filmes de ação. Genesis Star, Kaga Explosiva, Genesis Tan, esse Megatubarão é um filme muito bom. Megatubarão é um filme de ação, ficção científica, é um filme de 2018, é um filme muito bom. É um filme que foi feio nos Estados Unidos e na China. Esse filme teve um orçamento de 130 milhões e ele arrecadou 530 milhões. Uma boa arrecadação. Eu fui assistir esse filme no cinema, o filme é muito bom. O nome original do filme em inglês é The Meg, o nome do filme no país de Portugal é Megatubarão gigante. Esse filme tem uma aprovação no site Hotomatoys 46% que o filme Megatubarão teve de 46%. O filme é muito bom, gostei muito desse filme Megatubarão, um filme do Genesis Star, conhecido por Kaga Explosiva, por vários filmes. Se você gostou, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!